As 100 ações bateu, tá vendo? As 17 e 7 Eu consegui comprar as 100 ações de quero-quero E você que ficou até o final Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Esse vídeo é uma reformulação de outro vídeo que eu já realizei nesse canal Como comprar ações pela Toro Investimentos O que acontece? Veja bem Antigamente você poderia comprar nesse site Toro Radar E eles descontinuaram esse site Ou seja, não existe mais esse site para a gente estar comprando ações no Toro Radar Então já estou entrando aqui, está mostrando para vocês Clico aqui em meus investimentos no site Realizei todo esse vídeo através do PC, beleza? Estou aqui no site da Toro Investimentos E vou mostrar para vocês que vou vender algumas ações E vou comprar outras Nesse caso, nesse dia Eu estava querendo vender Essas 18 ações que eu tinha Da empresa TOTS Cliquei aqui, preço personalizado Tutorial bem rapidinho para ajudar vocês Aumentei o valor que eu queria vender Não estava com pressa Lembrando, eu realizei esse vídeo no dia 21 de dezembro de 2020 Cliquei aqui, vender Fica comigo até o final Tenho dicas bem bacanas para vocês, beleza? E está aqui Cliquei, voltar para a bolsa Ao clicar aqui Está vendo? Tem oportunidade, explore mercado E meus investimentos Tá pessoal? Tem essas três abas Cliquei aqui, meus investimentos E depois cliquei aqui Está vendo? Aliás Fica assim, venda Está vendo pessoal? Tem que esperar bater E rapidamente bateu Está vendo? Vem meio histórico E estão sempre mexendo Estão sempre alterando alguma coisa Aqui E a gente tem que estar atualizando os vídeos Então está aí Ficou fechada Consegui vender as 18 ações de TOTUS Por 28,26 centavos Fechei aqui Fica comigo até o final Tenho dicas bem bacanas Está vendo pessoal? Eu sou o assinante da Empiricus Essa aqui é a carteira que eu assinei Chamada Palavra do Estrategista É do Felipe Miranda Beleza pessoal? E eles estão indicando As lojas Quero Quero Como uma opção aí Para estar investindo Então o que eu fiz? Eu vi que essa ação estava Assim, estava dando uma corrigida E fui pesquisar bem rapidamente O que a Quero Quero faz Está aqui a maior rede de casa e construção do Brasil Lá no sul do Brasil Mais de 380 lojas Bem rapidinho fiz uma pesquisa Queria saber onde que eu estava investindo meu dinheiro Explore o mercado Já vendi Né? Opa Já vendi E quero comprar Automaticamente cai na nossa Na conta da corretora Aqueles 18 Aquelas 18 ações que eu vendi Colei aqui Busquei Colei O que acontece aqui? Tem muita gente aí que é nova Nova na Bolsa de Valores O que é F? F Significa fracionado E sem o F Significa o lote padrão Que são 100 ações No meu caso Eu quero comprar 100 ações Tá pessoal? Então cliquei aqui Se eu não tivesse dinheiro para comprar sem ações Eu poderia clicar Em baixo Tá aqui Esse valor Cliquei aqui em comprar Já deixa aquele like aí Eu vou agradecer você imensamente E tá aqui ó É manual Corretagem 0 Quero corretagem 0 Pessoal E aqui eu clico Melhor preço disponível Eu sempre faço isso Porque eu não tenho pressa Eu quero Economizar alguns centavos E diminuo aqui o valor Ganhar alguns reais Aliás E diminuir alguns centavos Aqui Coloquei 14,72 Oferta de compra do lado esquerdo Oferta de venda do lado direito Cliquei em salvar Isso com muita calma Sem pressa Tá? Faça isso com muita calma Que é o dinheiro de vocês Que tá em jogo Cliquei aqui em continuar Para revisão Tá? 472 Sem ações Corretagem 0 E cliquei em confirmar investimentos Tá em ordem de compra Enviada com sucesso Agora o que eu faço? Ir para meus investimentos Clico aqui E aqui ó Aqui no meu histórico Opa aqui Tá vendo? Fica aqui Fica em aberto né Poderia não bater esse valor Que eu queria pagar Tá vendo? Compra Poderia não bater Eu teria que cancelar o pedido E refazer Mas porém pessoal Acabou Tá vendo? Meu histórico Estava aberto aqui Tá vendo? As 16h50 E 13h da tarde Fiquei guardando E sem pressa Acabou Acabou batendo Tá? Tá aí ó Consegui comprar É sem ações Ainda quero quero Não é recomendação de compra E cliquei aqui ó Meu histórico Olha que interessante A hora que bateu Tá vendo? As 100 ações bateu Tá vendo? As 17h e 7h Eu consegui comprar As 100 ações de quero o quero E você que ficou até o final Eu tenho Vou fechando aqui Eu tenho uma dica Bem interessante pra você Já que você ficou até o final Tem gente aí que Que não tem paciência Que não tem paciência de chegar até o final do vídeo Veja bem Eu tenho outro canal chamado Conteúdo Criado e Selecionado E já realizei nesse canal Esse vídeo aqui ó Aplicativo para acompanhar Minhas ações Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar linkado Esse vídeo Interessante né Tá acompanhando suas ações De forma online Dá uma olhada nesse vídeo Vocês vão gostar Eu garanto isso a vocês Beleza? Vou ficando por aqui E até a próxima pessoal E até a próxima pessoal